do Grupo RIC para todo o Paraná. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, esteve em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele participou da comemoração dos 25 anos de uma montadora instalada aqui no Brasil. Geraldo Alckmin chegou acompanhado pelo governador Ratinho Júnior e diretores da Renault no Brasil. A montadora anunciou investimentos de mais de 2 bilhões de reais e a fabricação de um novo carro na planta de São José dos Pinhais. Com muita satisfação, no aniversário de 25 anos da Renault do Brasil, eu confirmo um novo investimento de 2 bilhões de reais. A multinacional mantém 5.300 colaboradores com geração de 25 mil empregos indiretos no Paraná. O governador Ratinho Júnior reforçou o pioneirismo da marca francesa no Estado. A Renault é um grande cartão de visita para o Paraná. Através da Renault, nós conseguimos conquistar outras indústrias e consolidamos o Paraná como o segundo maior polo automotivo do país. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, lembrou que os juros estão caindo graças a ações promovidas pelo governo federal. Ele também reforçou que a reforma tributária vai tornar o país mais competitivo no mercado internacional. O imposto ainda é alto, mas o governo está reduzindo a carga tributária para estimular inovação. E a reforma tributária vai desonerar totalmente investimento e exportação. e desonerar a indústria que está super tributada. É, tem presidente Lula chegando e ex-presidente Bolsonaro também.